Tamo em outro patamar, churrasco em alto mar, numa lancha de cem mil E os bico revoltado, porque o menor explodiu Só eu sei o que eu passei, e tudo que conquistei Não foi gorando ninguém, foi apenas minha humildade Meu esforço e meu caráter, toda essa educação eu trouxe da comunidade Não importa a sua idade, e sim sua honestidade Não inveja no ninguém, tu vai ter capacidade Sexta-feira é dia de maldade, vamos partir pro bailão Taca fogo no balão, ao som do Megatron Sexta-feira é dia de maldade, vamos partir pro bailão Taca fogo no balão, ao som do Megatron Longe de toda negatividade, perto de toda positividade Eu sou rico de prosperidade, ganho dinheiro e não perco a humildade E foi assim que eu lancei minha Tiger, roubo a cena no meio do baile Bebendo Jack e o tal Ballantyner, leva a morena e a loura pra bate Tamo em outro patamar, churrasco em alto mar, numa lancha de cem mil E os bico revoltado, porque o menor explodiu Só eu sei o que eu passei, e tudo que conquistei Não foi gorando ninguém, foi apenas minha humildade Meu esforço e meu caráter, toda essa educação eu trouxe da comunidade Não importa sua idade, e sim sua honestidade Não inveja no ninguém, tu vai ter capacidade Sexta-feira é dia de maldade, vamos partir pro bailão Taca fogo no balão, ao som do Megatron Longe de toda negatividade, perto de toda positividade Eu sou rico de prosperidade, ganho dinheiro e não perco a humildade E foi assim que eu lancei minha Tiger Roubo a cena no meio do baile Bebendo Jack e o tal Ballantyner, leva a morena e a loura pra bate DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas Amo em outro patamar, churrasco em alto mar Numa lancha de cem mil e os bicos